Oi gente eu sou a Tata e se você tá vendo esse vídeo é porque ele deu certo eu tenho planos de fazer um vídeo sem edição vamos ver se rola para ver se fica mais natural mais orgânico igual eu faço nos vídeos do IGTV lá no Instagram se você não me segue no Instagram cara me segue eu vou botar aqui no primeiro comentário tá bom vou fixar um comentário com a roupa do meu Instagram me segue lá porque lá faço os vídeos mesmo assim né mas mais pessoais mas como se fosse uma conversa com vocês sem edição então acho que assim vocês conseguem me ver melhor conseguem entender mais qual que é a minha e eu consigo ser mais sincera mais verdadeira com vocês sem ter picotes e zooms e tudo mais se vocês gostarem desse formato de vídeo deixa aqui nos comentários tá bom é bem importante para mim saber disso então tá né cara então tá o vídeo o vídeo de hoje não a conversa de hoje não é um vídeo tá esquece que é um vídeo desconecta aí finge que tu não tá me vendo pelo celular ou pelo notebook ou pelo computador ou pela TV medo tenho medo de pensar que as pessoas me veem numa tela bem gigantona assim ai meu Deus tá me vendo por uma TV grande pelo amor de Deus deixa aqui nos comentários já pensou cara é que tem gente me vendo por uma TV eita que já deu medo ou gente aquela que faz anos faz vídeo há mil anos no YouTube mas não se acostuma é enfim a conversa de hoje é uma conversa assim para ver se tu entende um pouquinho mais o motivo do pelo qual tu é tão apaixonada tu gosta tanto tu ama tanto essa pessoa ela te retribuindo ou não ou então porque eu te entender um pouquinho o motivo também do porquê tu já não ama mais essa pessoa tá mais ou menos isso eu queria falar com vocês sobre uma das explicações sobre o amor que essa explicação ela é citada pela psicologia pela filosofia para alguns sociólogos também então assim tem muitas teorias sobre o amor né como vocês sabem gosto muito de trazer e falar muito sobre isso aqui no meu canal inclusive preciso saber da opinião de vocês sobre o love drama quem ainda não viu o love drama vê eu vou botar no card aqui em cima o primeiro episódio tá o love drama a ideia inicial do love drama era um experimento que eu queria ver as reações das pessoas se conquistando se apaixonando sentindo interesse pela primeira vez ao ver aquela pessoa pela primeira vez porque todos os participantes eles não se conheciam então eu juntei quase 30 solteiros para fazer a primeira temporada do love drama e aí rolam dinâmicas de conquista nas quais eu apresento apresento todos os episódios e aí a galera vai participando e vai se conquistando e ai eu não quero nem ai chegou o correio vocês acreditam que vou ter que dar pausa peraí e ai porque a vida tem dessas né eu tava aqui o dia inteiro esperando chegar esse negócio do correio chegou agora cara ai que medo vou ter que vou dar um corte tá então esquece aquela ideia que eu falei que o vídeo não ia ter corte o vídeo vai ter um corte que é esse corte que não faz sentido vocês ficarem esperando eu ir ali eu quero dizer o seu nome legível por favor eu assinar e pegar encomenda tá é voltando o que que eu tava falando tava falando do love drama que foi uma ideia e tal e tal então eu quero muito que vocês vejam deu muito trabalho mas foi também muito gostoso de fazer então é coisa muito diferente sério tá muito diferente eu ouso falar que tá parecendo um programa de tv cara eu montei uma equipe fiz uma parada toda lá tá muito legal tá no card aqui em cima enfim vamos lá deixa eu continuar falando é o que que eu tava falando a teoria ah não não que uma das visões de ver o amor eita eita que se tu nunca ouviu isso tu vai ficar até assim me arrepiei como eu gosto de falar desse assunto se tu nunca ouviu isso isso pode mexer com a tua cabeça então assim tá preparado tá preparada tá então tá se você já é um entusiasta da psicologia ou então estuda psicologia ou então é formado nessa área ou é muito é é adepto da de outras áreas como sociologia coisa assim igual falei provavelmente você já ouviu falar nisso mas assim se não meu amor acho que isso pode mexer um pouquinho com a tua cabeça a teoria é a seguinte que o amor ele não é o sentimento que tu tem em relação àquela pessoa o amor é sempre amor próprio como assim o amor ele é sempre o que aquela pessoa desperta em ti saca não é que tu gosta daquela pessoa mas é que tu gosta o que ela desperta em ti como aquela pessoa faz tu te sentir como aquela pessoa reage aos teus defeitos defeitos ou os teus defeitos mesmo como aquela pessoa faz se sentir se ao lado daquela pessoa se sente alegre empolgado se sente bonito bonita valorizado valorizada ou não depende das suas necessidades então cada um de nós a gente tem necessidades e aí a gente vai convivendo com pessoas e aí não é que tu se apaixona por aquela pessoa não é que aquela pessoa tem aquela coisa que desperta em ti mas sim ela ela faz coisas age de maneiras te olha de uma forma que isso alimenta o teu amor próprio isso alimenta coisas em ti que tu ou não não tem ou tava precisando que fossem alimentadas entendeu então assim nunca diz respeito a outra pessoa sempre diz respeito a ti tuito mesmo ai meu deus para pepa vou deixar tu refletir um pouquinho e aí fez sentido para ti que nem eu falei no começo do vídeo para tu refletir um pouco sobre aquela pessoa que tu tanto ou tu ama que tu tá desesperado aí não consegue esquecer ou não consegue conquistar ou então já tá no relacionamento e tu ama muito e tu vive por aquela pessoa e tal ou então não ou uma coisa saudável pode ser ou então por aquela pessoa que tu já não ama mais não entende ou então a outra pessoa que não te ama mais não consegue entender isso não é uma explicação muito plausível não é não faz sentido até anotei umas coisas aqui que eram algumas frases que eu tinha visto em relação a isso uma era que a gente nunca ama ninguém de verdade a gente ama os sentimentos que a pessoa nos proporciona ai que eu acabei de falar entendeu as vezes a pessoa faz tu se sentir bem de um jeito que ninguém mais no mundo faz ai tu ama aquela pessoa não necessariamente tu ama como tu se sente ao lado daquela pessoa saca e isso que é gostoso de sentir se sentir bem quando alguém faz a gente se sentir mal e a gente gosta porque existem casos né ai tá 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 mas aí como é que vai explicar o caso da mulher que super sofre pelo cara ou então do cara que super sofre por aquela mulher mas não é recíproco amor ou então é um amor abusivo por incrível que pareça a nossa cabeça é muito louca e essa pessoa que está sendo abusada ela tem déficit ali tem coisas que essa esse abusador ele preenche nessa pessoa que está sendo abusada saca normalmente um relacionamento é composto por um o ideal é que sejam duas pessoas equilibradas né mas assim difícil né gente muito difícil achar duas pessoas equilibradas então normalmente ele é composto por uma pessoa que cede mais uma pessoa que abusa mais isso pode variando o ideal é que uma pessoa uma hora ceda a uma hora a outra faz a vontade de uma depois muda o outro cede faz a vontade da outra o ideal é que seja assim sempre alguém vai ceder um pouquinho mais normal em determinadas situações ah vamos pedir uma pizza vamos dificilmente os dois vão gostar muito do mesmo sabor de pizza um dos dois ele vai ceder aquele dia a gente pediu que tu gostava hoje vamos pedir que eu gostei tem um exemplo bem bom da pizza mas é assim então até para essas situações essa teoria funciona então tá pensa comigo aí aplica aí no teu relacionamento cara aplica aí na pessoa que tu gosta tenta pensar mais em ti como o que aquela pessoa sofre em ti talvez tu tá tão apaixonado por essa pessoa que nunca nem deu bola para ti nunca nem gostou de ti nunca nem olhou para ti por algum motivo de a já sei ela tem identifica as características que aquela pessoa tem às vezes tu consegue identificar vendo no outro não consegue mentir aí tu consegue identificar no outro e tentar aplicar na tua vida para tentar melhorar sabe ou para tu tentar o melhorar ele é relativo né para tentar tipo subir o nível dessas coisas que estão te faltando na tua vida às vezes é outra frase que eu anotei aqui é nós não não amamos pessoas reais mas sim o que criamos em nossa mente sobre elas é tudo mais tudo mais do mesmo mais da mais formas de falar mesmo coisa que eu tava querendo dizer mas é tipo isso entendeu isso não fez um pouquinho não fez esse lance das necessidades que que tá faltando de que que tá sobrando de ti ai tá dando mas no caso é diferente o meu caso é que eu não amo mais aquela pessoa não amo mais deixei de gostar aí ó quem sabe aquela pessoa durante anos já ajudou tu a requer a equilibrar os teus níveis de coisas que faltavam em ti que ela tinha e aí agora já tá tudo ok porque tu já não ama mais ou ao contrário aquela pessoa teu parceiro tua parceira ou alguém que tu que já gostou de ti não gosta mais de ti por quê que talvez não esteja mais soltando para ela as coisas que tu proporcionava a ela isso é um pouco triste é um pouco mórbido e também é um pouco entendi agora tudo faz sentido esclarecedor não é quanto mais eu leio e entendo um pouquinho sobre essa visão do amor mas eu fico curiosa para saber o técnico né falar de amor de uma forma técnica é parece triste né mas não é mas não é queria muito que vocês compartilhassem comigo que que vocês acharam que que vocês acham disso qualquer experiência de vocês qualquer vivência de vocês em relação a isso qualquer situação atual de vocês inclusive se vocês quiserem eu tenho um aplicativo maravilhoso do luvin vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também junto com o instagram tá bom e queria muito que vocês achassem é grátis cara é vários estudos meus várias teorias várias frases e conselhos diários para você grátis no celular todos os dias escritos por mim acho muito que acho que vocês vão gostar muito tá então e aí me fala deixa aqui nos comentários não esquece tá gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado desse ritmo assim mais mais nada né me com menos edição espero que seja legal para vocês assim como é legal para mim poder conversar com vocês assim sem pausa sem corte sem ter que sei lá sabe assim tirar alguma coisa que eu fale sem ter que ficar me podando tanto se vocês gostaram deixa aqui nos comentários eu já tinha feito um outro vídeo assim que essa edição vou botar no card aqui em cima para vocês verem também porque são sempre vídeos que eu gosto muito de fazer então se vocês gostarem eu vou realmente gostar de bater um papo assim com vocês mais vezes não esquece de lá ver o love drama que tá muito massa foi isso um beijo tchau